O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele disse à Folha de São Paulo que foi fechado um acordo para que o PT indique um representante a uma vaga no TCU, Tribunal de Contas da União. Isso ocorreu no meio, ali no bojo das negociações para que o partido apoiasse a candidatura de Hugo Mota à presidência da Câmara, numa eleição marcada para fevereiro. Abre aspas. O PT solicitou a indicação da bancada deles. Eles reclamam que politicamente nunca tiveram um representante no TCU. Há o compromisso com o PT, sim, de eles indicarem a vaga. Fecha aspas. É o que afirmou Arthur Lira. Com a aposentadoria de dois ministros do tribunal, duas vagas serão abertas até 2027. E a indicação de novos nomes pela Câmara entrou nas negociações. Lideranças de legendas de direita, que também declararam apoio à Mota, alegam que Lira não teria deixado claro, nas conversas, a negociação de uma possível vaga com os petistas. A reclamação é que eles se sentiram traídos pelo presidente da Câmara com essa medida, que segundo esses parlamentares, deveria ter sido alvo de debate com todos os partidos que apoiaram o favorito de Lira para sucedê-lo. Como informou o colunista do site Metrópolis, Igor Gadelha, o nome da deputada federal e presidente do PT, Glaze Hoffman, foi aventado como possibilidade para ocupar a cadeira. Lideranças do Centrão alertaram petistas que o nome de Glaze teria dificuldades para ser aprovado na Câmara.